Música 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 E já vamos na votação daquele jeito Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imas de Barreto e Tubarão Diferentemente, mente, mente, mente Barulho pra quem gostou das imas de Black Panther e Vergati Pela plateia Barreto e Tubarão Mas aí, jurados 3, 2, 1 Barreto e Tubarão 1 a 0 Nada tá perdido Tudo certo, né? É isso aí, né? É Então, vamos aqui, vamos Marcha Marcha Fica a mão lá em cima Gente, eu te amo Marcha Doutro Só que cê vai ofertar, vai matar, vai morrer Vem no rô, 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 rô Eu não vou ser um gay que você não fala Eu sou o Julius e dois são meus filhos pra batalha Cê mexeu com meu filho que ele tá grimando Sou Julius, ou seja, achou que eu tava brincando? O seu corpo vem de julho, saia do seu não tem Pra família eu tenho orgulho, não falo que contém Essa vai dar barulho, já tô pelo que o trem Julio tem dois em prêmio, apanhar, não tem Só que na fase CZ, o russo que agora se vem embaixo do pé Cê vai perder pro gris, cê vai perder pro gris Ah, fazer o que é Você é o Julio, mano eu sou esperto Essa surra de custo, dois bichos de quatro versos Essa que a parada é a tine é rara, nunca para Dois emprego, suas mentos, suas rimas, suas caras Dois rimas, dois ventos, dois caras Eu sigo três punchline, porque eu represento o Dantara Cê fala que eu sei não pagar, da função seria do gris Você aceita o ticket de refeição Eu não quero um ticket de refeição Sendo que você vai ser jantado por uma rede do marão Por isso que não põe na clareza Porque hoje a refeição da tarde é a tua cabeça na mesa Cê pode perceber que eu tô aqui na luta A gente mata o tubarão e leva a taxa na garupa Esse menordinho leva a taxa na garupa Pra mim você é o Julio, pegou a mina que não era a sua Mas sua sintetiz já me levava ovo Sou malvo porque tirei as correntes do povo 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3 Em cima? Em geral. É o mesmo rato. Na moral, quem é que todo mundo levanta a mão? Quem é que todo mundo levanta a mão? Esclare tudo ainda. Vem, filho. Vem, geral. Vem, geral. Vem. Vem. Aí. Vem. Vem, geral. Vem, geral. Vem, geral. Vem, geral. Se não perdeu, nada. Você nunca vai ganhar. Se matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. A gente é muito mais e dura perto do amanhecer. Se morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Volta, volta, Volta em jornalmente. Se matar ou vai matar. Voz, putz, volta. Rima em 3, 2, 1. Não era Július o papo do meu parceiro. Então eu vou rimar o que eu não rime nos dois primeiros. Em julho, agosto, outubro, janeiro Eu não bato no julho, te bato no ano inteiro Tu me bato no ano inteiro, tem que ter um instrumental E ainda fui buscar uma arte, me busca, me está doendo O papel é de juros, é perdão, não vai na puta Só o rechadinho, tá louco para a nossa bunda Esse cara falou, quando eu me busquei no estadual Eu tava lá, e teria te buscado, se você não tivesse tomado pau Essa aqui é a parada, e é por isso que pra bem sentar sem parafuso Hoje eu fui carregado, e é por isso que eu jogo pilha no caruso Você até falou de julho, só que você não faz improvisado Por isso que, pode ter certeza que você vai A minha rima, você vem aqui e você não traz Por isso que, pode ter certeza que eu tô com um amigo que ele é sagaz Você até falou de julho, nós somos dois, julho sagaz Então quando a gente rima, a gente rima quatro vezes mais Quatro vezes mais, mas por que tá gaguejado? Porque nós levou a sério, e o nível tá aumentando Tá banco, na minha bunda, você não é cria de rua Se você falar demais, o meu Jordan para na tua Mas você nunca tem a rima, você sabe que você é meu irmão O meu Jordan é o céu, você nasceu pra celebrar Eu perdi uma estadual, você também é o seu cabaço Você ia pro nacional, já que o clã mandou um abraço O clã mandou um abraço, ele bateu na face E você perdeu na sede, perdeu na primeira fase Ou seja, calma, 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 calma Aê, neguinho, você fala demais Por isso que eu te passo na face Quando você quiser perder pra mim, primeiro passa na primeira fase Só que você, vem aqui, você não faz o improvisado Por isso que na minha frente, você vai ser lacrado Você até diz isso, mas não é amassado É melhor perder na primeira fase, do que não ter participado Eu perdi meu dinheiro, hein? Eu perdi meu dinheiro, hein? Por além de rima, barulho quem gostou das imas de Barreto e Tubarão Diferentemente o barulho, pra quem gostou das imas de Black Panther e Vengote Se é isso Jurados em 3, 2, 1 Barreto e Tubarão Barreto e Tubarão